Fala rapaziada, começando mais um vídeo aí da TV Alviverde, repercutindo aí o empate entre Boca e Palmeiras 0x0, infelizmente ou felizmente, né? Pelo que a gente apresentou de futebol, acredito que foi um resultado bom, mas o que me deixa meio assim com medo, assim, porque o Palmeiras não vem jogando bem, né? Eu acho que o último jogo do Palmeiras, bom mesmo, foi contra o Deputivo Pereira, fora de casa, então já faz um tempo, né? Depois disso tivemos Goiás, Vasco, que o time não apresentou, e na minha opinião é a falta que o Dudu tá fazendo. Bom rapaziada, eu peguei aqui esse recorte aqui, que foi postado no Twitter, do De Placa, né? Onde uma comentarista fez um resumo aí, muito bom, né? Falou sobre o Abel também, na coletiva, não gostei da coletiva do Abel ontem, deu algumas patadas que não precisa, a gente quer saber, a gente quer entender o que ele tá pensando, e às vezes ele foi ali no meu ver, foi um pouco arrogante, eu não sei, né? A minha opinião, eu gosto muito do Abel, não tenho o que falar sobre isso, mas acho que ontem ele foi um pouquinho acima do tom. E eu gostei muito dessa jornalista que falou aí, eu vou colocar o vídeo aqui pra vocês verem, e eu quero saber nos comentários aí se você concorda ou discorda, o que você achou sobre o Abel e sobre o time de ontem. Bom, vamos parar de falar aqui e vamos assistir. Bota o Henrique na esquerda e tá tudo certo, o Arthur na direita, o Rony centralizado, o Veiga por dentro. Então, o que eu não entendo é que o Rony, nas convocações aí, nas últimas convocações da seleção, ele em tese entrou como ponta, né? Em tese entrou como ponta. Então, acho que não tem problema nenhum do Rony jogar como ponta e o Henrique centralizado. Mas só pra colocar aqui, me incomodou muito esse tom dele com o repórter, me incomoda, assim, porque parece um tom de superioridade que não me agrada, sabe? Parece que ninguém pode questioná-lo e é uma dúvida genuína, o torcedor quer saber o que ele vai fazer pra solucionar esse problema, porque até agora as escalações que ele propôs, nesses últimos jogos que o Dudu se machucou, não deram certo. E o torcedor tá desesperado, o torcedor quer saber o que vai acontecer. E aí ele responde de uma forma como se ele tivesse inventado o futebol e ninguém pudesse o questionar. E não, o time dele não tá funcionando, ele tem que entender isso. E aí é sempre culpa de alguma outra coisa, né? E sempre ele sabe o que fazer. Então, se sabe o que fazer, faça e dê certo, porque não é isso que a gente tá vendo. Eu acho que tem que colocar o Henrique, assim, ah, mas é a idade, né? Ele fala um negócio de idade. Quantos anos o barco tem? O barco acabou de fazer 19 anos, foi o cara que mais destruiu ele ontem. E ele... Até que horas? Ah, mas o Henrique é jovem? Mas não é isso que o campo do Henrique mostra? Ele não foi super importante num momento em que o Palmeiras quase se complicou diante do Água Santa? Desculpa, não dá mais. É, cara, eu... Não dá, assim. Respeito muito, gosto muito do trabalho do Abel, mas ele, em alguns momentos, ele tá se perdendo já. É, cara, assim, eu confesso que... Eu sempre falei isso, né, do Henrique, né? Eu tô pedindo o Henrique e vocês estão aqui, né? Que eu até brinco, né? Eu crio um personagem aqui um pouco mais chatão em relação ao Henrique, né? Mas, cara, se não tá dando certo, você tem que colocar o moleque pra jogar. Como é que você vai saber se dá certo ou não se você não bota? Ah, mas ele não gosta de jogar na ponta, o Rony não gosta... Por que que você colocou o Arthur na direita? Você gosta que o Arthur... Na esquerda? Você acha que o Arthur joga bem? Lá, você testou. Você viu que não deu certo. Tem que fazer com outros também. É, rapaziada, então eu quero saber aí o que você acha aí sobre esse vídeo, né? Sobre essa jornalista. Sobre a coletiva do Abel, né? Eu não tô falando aqui da carreira do Abel no Palmeiras, do que ele já ganhou. Tô falando do momento presente. Que a gente não tá vendo o Palmeiras jogar bem faz um tempo. Por isso que isso já me dá um certo medo do jogo de volta. Tem o jogo aí contra o Bragantino no meio, que eu não sei o que vai ser. Nem tô pensando nesse jogo também. Então, eu não gostei da coletiva dele ontem. Achei fora do tom mesmo. E eu quero que você comente aí embaixo o que você achou do jogo, da coletiva e tudo mais. Grande abraço pra todo mundo. Deixa seu like, ativa o sino, porque tem muita coisa aí semana que vem sobre Palmeiras essa semana. Valeu, grande abraço pra todo mundo. Tchau. Tchau. Tchau.